Fala, curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje tá batendo papo comigo aqui o Fabrício Lopes, tá certo? Certíssimo. Ah, ele é do canal Papo Espiritualidade, um canal no Instagram, um canal não, uma página no Instagram. Tô gravando muito episódio hoje, já começa a dar umas bugadas, bicho. Normal. Papo Espiritualidade, um Instagram com quantos mesmo? É grande, né, Caio? A gente, na verdade, no Instagram está com 120 mil seguidores, mas a gente tem Facebook, YouTube, TikTok, a gente tem mais de 11 redes sociais. Que legal, cara. Tocaram tudo por você? Oi? Tocaram tudo por você? Tudo por mim. Trabalho feito 100% por mim, a gente não preza nenhum tipo de lucro, é 100% gratuito. É, a gente não visa nenhum tipo de lucro. O lucro que a gente tem é proporcionando bem-estar, qualidade de vida, entendimento pras pessoas sobre a espiritualidade, sobre como funciona o mundo espiritual. Esse é o nosso maior pagamento hoje em dia. Sensacional. Se a gente continuar esse papo, deixa eu dar o recado do meu patrocinador aqui, que é a G. Braidote, a veia educacional do Gabriel Braidote, que é um amigo meu, empresário, muito bem-sucedido. Então ele não tá aqui pra vender curso pra você e ficar rico vendendo o curso. Ele já é rico. Fique tranquilo. É só uma veia educacional, uma realização pessoal dele. E ele é o único licenciado do Gran Cardon aqui no Brasil. Ah, não sei quem é o Gran Cardon? Dá uma pesquisada, vai ver o calibre do cara, o tamanho que o Gran Cardon é, que é um empresário bilionário. E ele entende e mostra como que é você ter processos de vendas na sua empresa. É isso que a G. Braidote faz. Ela ensina você, mesmo eu, empresa com uma empresa gigantesca, a criar um processo de vendas e você ganhar dinheiro, prosperar. Tanto que a palavra dele é Sales Growth Health, que é vendas, crescimento e riqueza. Todo mundo fala, ah, eu quero ficar rico no mercado financeiro, não sei o quê. Pra investir no mercado financeiro você precisa de grana. Pra ganhar grana você tem que vender. Tem que saber vender. Ah, Daniel, eu não quero ser vendedor. Vendas é o meio, não é o fim, tá? Não importa se você é dentista, se você é médico, se você é uma empresa gigantesca. Se você não tiver processo de vendas, você não vai crescer financeiramente. A parte comercial da sua empresa é o que mais tem que estar redondinho e funcionando pra você crescer. Acredite, é o mais importante. E o que é que é legal? Ele tá trazendo todo esse conhecimento do Gran Cardon pra você aqui, traduzido e adaptado para o Brasil. Porque como eu disse, ele é o único licenciado do Gran Cardon aqui no Brasil. Então, não deixa de experimentar. Ele não te ensina tecnicazinha de vendas ou roteirinho de vendas. Processo de vendas. Tem técnica? Tem técnica. Óbvio que tem técnica. Mas não é aqueles gurus da internet que vai te ensinar truquezinho fajuto que dura uma, duas vezes. O dele é longo prazo. É pra você realmente construir algo com alicerce, tá? O QR Code tá aqui na tela. O link tá na descrição. E eu vou te dar mais uma boa notícia. Se você for através do nosso link ali, ele vai saber. Tem um track. E aí ele vai te dar 30 minutos de mentoria gratuita. Ele mesmo. Não é ninguém da equipe dele. É ele mesmo. Ele vai entender o seu negócio. Não vai te cobrar nada. E só essa mentoria, eu garanto pra você que você vai ter o seu melhor mês de faturamento. Não importa o tamanho da sua empresa. Desde eu, empresa, a uma empresa gigantesca, tá bom? Não perde, confere. Eu confio com o Exo Gabriel há muitos anos. Ele foi meu cliente. Ele é meu amigo. E eu tenho certeza que você vai ficar muito contente. Se eu tiver errado, vem aqui e me xinga. E eu vou te pedir desculpa, que é o máximo que eu vou fazer mesmo, tá bom? Então bora pro papo. Cara, quando a gente fala de espiritualidade no teu canal, ele é amplo ou ele tem uma vertente religiosa? Ele é amplo e tem uma vertente religiosa. A gente hoje entende como espiritualidade o fato de você acreditar em um eu maior, independente da sua religião. No papo de espiritualidade a gente prega que não importa a sua religião, desde que você respeite a vida e você pratique o bem. Então hoje a gente tem muitos católicos, muitos evangélicos, muitos espíritas, muitos bandistas. A gente tem uma mescla de religião muito grande dentro das nossas redes sociais. Que legal. Só que a gente explica mais sobre o fato do espiritismo. Porque o espiritismo, muita gente fala, ah, é uma religião, né? É uma religião que vai ser uma religião do futuro. Não. Na verdade o espiritismo ele só explica que a vida continua após a morte e que se fora da caridade, se você não praticar o bem, não tem como você evoluir como pessoa. Praticar o bem não no sentido da gente pegar e sair por aí, né? Doando, ajudando financeiramente. Mas é fazer o bem, às vezes numa palavra amiga, às vezes você escutar uma pessoa, às vezes se praticar uma boa ação ajudando alguém a atravessar a rua. Por quê? Porque você vai melhorar você como pessoa e você melhora também a comunidade. Você melhora as pessoas que estão à sua volta. E isso é muito bacana. Você tá fazendo alguma coisa pra sociedade no contexto geral, né? Certamente. Se é alguma coisa. Você não é um parasita lá só jogado. Não, não. E é esse o nosso objetivo. As pessoas às vezes perguntam pra mim, Fabrício, poxa, qual que é o meu caminho? Como que eu faço pra evoluir? Ajuda o próximo que certamente você vai tá ajudando e vai achar meios pra achar a sua evolução e qual caminho você seguir. E dentro do papo de espiritualidade a gente fala muito sobre espiritismo, né? Que é como eu já falei aí, que é o que a gente mais se enquadra. E, graças a Deus, a gente tem tido uma boa repercussão em todas as redes sociais. A gente tem tido muito engajamento em determinados assuntos que a gente nota que o pessoal tem procurado. A pandemia, ela acendeu a mediunidade de muita gente. Por quê? Porque as pessoas ficaram mais reclusas em casa. Então, muita gente vinha, às vezes, assustada lá nas páginas falando, poxa, Fabrício, eu sou católico, mas eu passei a ver gente em casa. Poxa, Fabrício, eu sou evangélico, mas eu passei a escutar e passei a ter algumas sensações que não são normais. Então, isso ampliou muito o nosso trabalho. Que legal. E a tua... Eu quero saber por que você abriu essa página, começou esse trabalho. Você já faz isso... Você fazia isso paralelamente? Você trabalha em algum centro espírita? Ou o que você faz da vida, na real? A minha história é muito legal e, ao mesmo tempo, curiosa. Tudo isso surgiu em virtude de uma cirurgia espiritual. Eu fui criado em família católica, porém, desde que eu me lembre por gente, eu sempre tive alguns questionamentos. Na minha cabeça, por exemplo, passava, poxa, será que é o certo? Será que realmente a Terra é o único planeta habitável? Será que a gente morre e acaba? Qual que é o critério de uma pessoa com 90 anos ter uma vida boa? Uma pessoa que tem 90 anos ter uma vida ruim? Morrer? E o que que ela teve de critério pra ter uma vida boa e a outra não? Sim. Né? Por que que uma pessoa faz algo errado e vai pro inferno? Ela não tem uma chance de melhorar? Então, eu sempre tive esses questionamentos. Porém, a minha avó e a minha tia, ela tinham mediunidade mais ostensiva. Então, elas viam espírito, elas viam vultos, né? Só que naquela época, década de 60, 70, isso era muito abafado, restrito. Então, elas foram no centro espírita e pediram pra mediunidade delas serem diminuídas, abafadas, né? Então, sempre quando eu falava essas coisas, me questionava, eu sempre era alertado. E daí, eu entrei na faculdade da área da saúde, né? Eu sou profissional da área da saúde. E profissional da área da saúde, hoje, graças a Deus, tá mudando, mas, né? Os profissionais da área da saúde, eles são muito focados na ciência e tem que ser. O espiritismo até fala isso. Se o espiritismo andar contra a ciência, fique com a ciência, porque a gente é muito, muito prático. E eu me formei profissional de saúde e comecei a ter muita diarreia, né? Muita diarreia. Diarreia, eu tenho 1,70m, pesava 50kg. Nossa! Era muito, muito, assim. Eu ia em um evento, eu tinha 3, 4 diarreias. Por que que eu tô falando isso, né? Porque até serve de alerta pras pessoas que estão em casa, que podem estar passando por algum problema similar, né? E eu procurei o médico. Daí, o médico, a princípio, pegou e falou, olha, vamos fazer uns exames laboratoriais pra ver se não é intolerância à lactose, à glúten e a gente vai investigar. E aí, todos os exames vieram normais, né? Aí, ele falou, então, a gente vai fazer uma colonoscopia. Pra quem tá em casa, né? A colonoscopia, eles introduzem uma câmera, né? Via ali o reto e filma todo o intestino grosso ali pra ver se tem alguma alteração em mucosa, se tem alguma alteração de uma lesão, alguma coisa. E o exame, ele dura 20 minutos. É um exame relativamente rápido. Você toma uma sedação, ele vai lá, filma. E eu me lembro que eu entrei no centro cirúrgico 8 horas. E quando eu acordei, era quase 10 horas. Aí, eu era já profissional da saúde, falei, putz, alguma coisa... Deu ruim. Deu ruim, né? E aí, o médico veio e falou, olha, a gente achou uma lesão, né? Com 1 milímetro essa lesão, ela já é preocupante. A tua lesão tem 2 centímetros. Então, a gente mandou pra biópsia, né? E a gente vai aguardar pra ver o que que vai vir. E quando você recebe um diagnóstico de um possível câncer, algum possível lesão, a tua cabeça, ela fica a mil. Porque acabei de me formar, uma pessoa nova, tinha muito ainda pra viver e você começa a trabalhar aquilo. Se a pessoa falar, olha, planta bananeira que vai se curar, você tá desesperado, você vai e você faz isso. E meu tio era espírita. E aí, eu comentei com meu tio, olha, tio, eu tô passando por essa situação e tal. O espiritismo, ele tem alguma visão disso e tal. Então, faz o seguinte, eu vou me reunir hoje lá no meu centro espírita, vou conversar com a equipe espiritual desencarnada dos médicos e vamos ver o que que eles vão dizer. Mas já vou te adiantando, há coisas que eles não podem fazer porque você tem que passar por isso. Se eles puderem de alguma maneira te ajudar, eles vão te ajudar. E daí, no outro dia, ele falou, olha, eles vão fazer uma operação espiritual em você. Sete horas da noite, você vai colocar um pano branco na tua cama, você vai se vestir de branco, você vai deixar um copo d'água, você vai fazer qualquer prece que vinha na tua cabeça e você vai deitar. Assim eu fiz. Fiz a minha prece e deitei. Fiquei cinco, dez, quinze, vinte minutos, não senti nada. Nada, nada, nada. Aí eu falei, ah, quer saber, isso daí tudo é conversa, eu vou levantar. Na hora que eu fui levantar, eu senti uma pressão muito grande nos meus dois braços e nas minhas duas pernas. E aí que eu me assustei. Opa, não tem ninguém aqui, né? E essa pressão. E daí eu senti um... como se estivessem mexendo no lugar do tumor mesmo, né? Fazendo a cirurgia ali, não era dor, era uma pressão muito grande, eu comecei a ficar desesperado nisso. Nisso eu senti alguém passando a mão no meu cabelo e falando coisas no meu ouvido, aquilo foi acalmando. No quarto teve um cheiro de éter muito grande, que hoje a gente sabe que eles fazem a cirurgia, eles utilizam um éter e tal. E daí ali eu fiquei e tal, daí deu um tempo, né? Daí eu levantei, daí não deixaram eu levantar, eu fiquei mais um tempo, levantei, tomei a água e assim que eu tomei essa água, eu senti uma paz tão grande que eu nunca havia sentido na minha vida. Nunca. Como se todos os meus problemas tivessem sumido, né? E aí eu fiquei assustado, porque eu era uma pessoa, por mais que fosse católico, eu era uma pessoa cética, né? A primeira coisa que você imagina na tua cabeça, o que que é? É coisa da minha cabeça. Se hoje existe gravidez psicológica, quando a mulher desenvolve todos os sintomas, mas não tem o feto, isso daí é coisa na minha cabeça. Ah, sugestionado. Muito sugestionado. Daí eu expliquei pro meu tio, ele falou, não, eles fizeram a cirurgia em você, tudo e tal, e daí a equipe, depois que ela faz a cirurgia, ela te dá um feedback sobre você. E todo o feedback que ela me deu através do meu tio, era coisa que somente eu sentia, que não tinha ninguém que eu tinha falado. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, poxa, como é que o pessoal sabe? Mas mesmo assim ainda a gente fica, ah, é coisa na minha cabeça, coisa na minha cabeça. Repetiu o exame da colonoscopia, nada. Nada, nada, nada. Não tinha mais lesão, não tinha nem mais a cicatriz, porque eles cortam, né? Fica um pedacinho, não tinha mais nada, 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 nada. E daí eu comecei, opa, existe alguma coisa aí além do... Porque por mais que eu tivesse a parte da sensação, ficasse na minha cabeça com aquela história de, não, é alguma coisa na minha cabeça. Eu tive o dado, eu tive algo prático, algum material mostrando, né? Os médicos não souberam explicar, né? E daí quando eles não sabem explicar, fica subentendido que é um milagre, alguma coisa aconteceu e tal. E daí eu comecei a estudar sobre o assunto, tudo. Eu estudava ufologia, espiritualidade, religião, tudo, tudo, tudo. E daí veio a pandemia, né? A pandemia assustou muito a gente profissional da saúde, porque o único relato que a gente tinha era do pessoal da Europa e o pessoal da Europa falava pra gente, olha, tá pegando muito profissional da saúde essa doença, né? E pessoas com comorbidades, pressão alta, diabetes, né? E daí eu tenho um filho pequeno de um aninho, né? Eu peguei e isolei meu filho e minha mulher no interior, né? Meus pais também tinham comorbidades e me isolei deles. Então a minha vida aí durante um mês no início da pandemia era ir, né? Fazer o plantão e voltar pra casa. E daí como eu não tinha nada pra fazer porque eu não saía, não tinha contato com meus pais, eu comecei a estudar. E daí numa bela noite eu dormi e tive um desdobramento com o Chico Xavier. O desdobramento no espiritismo é... A gente explica assim, ó. Toda noite quando a gente dorme, a gente sai do nosso corpo. A gente fica ligado por um fio de prata, que é um fio aqui na fossa rombóide, e a gente vai pro mundo espiritual. Lá a gente encontra os nossos entes queridos que já estão desencarnados, a gente pode estudar, a gente pode se tratar em hospitais lá, né? Por isso que muita gente até que tá em casa e pode até falar assim, poxa, eu tive um sonho tão real com aquela pessoa que morreu, né? Na verdade ela foi se encontrar em espírito com essa pessoa. E daí eu tive esse sonho com o Chico Xavier e eu só me lembro que eu conheci ele e não me lembro depois de mais nada. E quando eu acordei, já tava com tudo na minha cabeça. Como seria a nossa logo? Qual seriam as cores da nossa logo? Quais serão os públicos que a gente ia atingir? O que eu tinha que fazer? E daí a gente começou a publicar e a gente começou tendo visualização. Nossas postagens chegavam a um milhão de pessoas, a dois, a três milhões. Como eu fui uma pessoa que desde a época do Orkut estudei muito engajamento, ainda estudo muito engajamento de rede social, isso me ajudou muito. E daí começou a aparecer as pessoas. Poxa, Fabrício, obrigado, através do teu Instagram, das suas páginas, tô sabendo lidar com a morte da minha mãe, né? Tô sabendo lidar com a minha doença, tô escutando explicações que antes não tinha. Então hoje, como eu falei no início, o nosso maior pagamento é esse. É o público falando, obrigado, legal, tô entendendo. E hoje você é um, posso dizer assim, um assíduo frequentador do espiritismo? Eu sou um assíduo frequentador do espiritismo, não frequento centro espírita, né? O nosso, as nossas redes sociais, ela é definida pela espiritualidade como um centro espírita virtual. Tá. Então eu não frequento hoje o que eu, a minha base de estudo é espiritismo, mas como eu disse, eu estudo de tudo um pouco, né? E cada vez que eu estudo eu vou descobrindo. Então hoje o meu desafio é esse, é passar essas informações pras pessoas. Dentro das nossas redes sociais, a gente não quer e não tem a ideia de fazer a pessoa se tornar espírita. A gente só tem a ideia de explicar algumas coisas que até então não tinham explicações e de proporcionar consolo, alívio ou meios daquela pessoa melhorar no seu cotidiano, né? Sou evangélico? Tudo bem, pode vir, pode consumir os nossos conteúdos, né? Pode aprender, a gente também aprende com outras religiões, né? A gente tem muitos seguidores hoje que nos passam informações que a gente não sabia, que a gente aprende também com outras religiões e tem sido uma troca muito gostosa. E quando você fala que aprende com outras religiões, né? Eu sou um cara, deixa eu até contextualizar, porque eu achei o máximo você vir aqui. Porque eu sou um cara que eu sou, eu sou que nem você, curioso. Ufologia, astronomia, todas as religiões, eu gosto muito, assim, história, eu sou maluco por tudo. E eu já frequentei tudo que tu pode imaginar. Umbanda, sessão descarrego da Universal, já fui no Espiritismo várias vezes, já fui, eu já fui numa Umbanda mais tranquila, já fui na Umbanda que é... Eu tenho uma versão da Umbanda que é um pouquinho mais, não ruim, mas assim, mais... Mas como é que eu posso falar sem desrespeitar? É uma derivada. É uma derivada, é como se fosse uma vertente mais carregada, assim, sabe? E eu gosto muito, eu acho muito legal, só que de todas as religiões eu tiro um pouquinho de cada uma e falo, beleza, até aqui eu vou, até aqui é plausível para o meu entendimento, daqui para frente foge, já está entrando na linha da descrença e já me incomoda um pouco. Então, todas elas tinham um pouco disso. E todas elas têm a sua beleza. Eu acho que todas as religiões têm a sua beleza e a sua função e é muito bacana. Nas tuas pesquisas, por exemplo, eu já fui até no Islã. Eu nunca fui, mas eu tenho vontade. Cara, eu tenho cara de árabe, foi fácil. Foi muito engraçado que quando eu fui, eu fico com um amigo meu, que era muçulmano, e aí ele falou, vamos comigo. Eu falei, cara, eu te perco no canal. Não, vamos comigo, ninguém nem vai estranhar. Você só fala assalam. Você só fala isso. Aí eu entrei e só respondia. Todo mundo achou que eu era muçulmano pela cara de árabe. E ficou. E fiquei tranquilão. E eu entrei lá e aí ele falou, só me copia, né? Eu não estava entendendo nada, mas era legal as palavras. Tem todos os tapetes, assim, né? Uma casa, normalmente, né? Uma casa, só tapete, aqueles tapetes perna no chão. Tem um negócio que o cara fica de costas. Tem todo um negócio legal. E umas palavras bonitas, o alcorão, né? Porque o alcorão não é que a galera imagina aí. A galera mais radical acha que é tudo coisa de terrorismo. Não tem nada a ver, né? Aqui não tem isso. Lá é bacana, é lá. É que a galera é radical doida lá. E muito legal. Eu achei uma baita de uma experiência. Uma vez só, você tem que lavar a mão. Tem todo um negócio. Todo um ritual, né? Todo um ritual. É bem bacana. Muito, muito... Eles seguem, né? E eu percebo que o islamismo, ele traz muito para uma disciplina de vida. Isso é muito bacana, né? Ele te coloca num rumo bacana. Eu só não fui, acho que no judaísmo. Acho não. Nunca fui no judaísmo. Mas, de resto, eu fui... Foi em todos. Fui em todos aí que eu consegui. Fui no Mormon. O Mormon é legal. Fui três dias no Mormon seguido. Muito legal. Então... Quase... Assim, o Mormon... Vou te falar, sabe o que não me pegou? Com algumas restrições que eu achei meio sem nada a ver, assim. Que é... Tipo, não pôr o bebê café. Mas isso também... Isso é importante também para a própria autocrítica. Aí começa a... Aí já é o besterol. Eu fico sem tudo. Mas café... Exatamente. Se eu não tomar um café de manhã, eu não sou ninguém. E para tomar coca, o meu patrocinador, ele é Mormon. Ele é Mormon. E assim, eu falo, Gabriel, toma coca. Ele toma coca-cola de doido no bico. E a coca-cola, para a gente do espiritismo, ela atrapalha a mediunidade. Aí, ó. Nossa, então eu estou descerado. A gente tem uma glândula, que é uma glândula já descrita cientificamente como sendo uma glândula de contato com o mundo espiritual, que é pineal. E refrigerantes à base de cola, elas cristalizam a pineal. Então, dificulta a sua... Sim. Você tomou ayahuasca? Não, mas eu tenho uma história bem interessante. A ayahuasca tem um pessoal fazendo um trabalho bastante bacana na internet de desenhar os mentores espirituais das pessoas. Aham. Através da ayahuasca. A ayahuasca. E eu não conheci. Quando eu comecei a estudar, eu vi que é algo bem... Bicho, eu vou te falar. O que você sentiu? Cara, é uma... Você sente... Você sente... Juro... Cara, por Deus. Você fez uma ligação direta com o divino. É isso que eles falam. E você expande a tua consciência. É um bagulho, né? Porque tem o... Qual é? O chacra, o terceiro olho, né? Não, a glândula... Pinel. É pinel mesmo. Aham, pinel. O DMT, que dá aquela... Sabe aquela parada que a galera fala da... Ah, quando uma pessoa morre e tem uma experiência... Quase morte. Quase morte. É parecido. É uma parada, meu irmão, que é surreal, velho. Você transforma a tua vida. Só que às vezes você precisa de mais vezes... É. Pra percorrer o caminho. E é assim, é bem válido isso, que uma sessão de ayahuasca vale 20 anos de terapia. No meu caso não foi isso, tá? No meu caso não foi isso. Por quê? Porque é tão doido, bicho. Não dá pra explicar. Você fez por curiosidade ou você fez pra objetivo? Não. A minha mulher da época já tinha tomado 15 vezes e tinha tratado um monte de trauma, uma questão disso. Aí eu tinha muito preconceito. Ah, é droga. Eu tinha muito preconceito. Falei, não, isso aí dá um cagaço, né? Tem um negócio lá do filho do Chico Anísio. Eu falei, não, não vou de nenhum. Aí eu vi que era segura. Eu entrevistei uma mulher aqui que faz os rituais e tudo mais. E aí eu fiquei tranquilo, fui. Fiquei sossegado, fui numa clínica lá. E aí eu tomei. Foi uma experiência super legal. Não passei mal. Foi tudo... Tem toda uma anamnese, né? É. Não é... Você tem que ir em lugar sério. Não dá pra ir qualquer lugar. Não é casa da mãe Joana, não. Se for em qualquer lugar, você vai ter uma experiência terrível. Só que é assustador. Só que o cara me instruiu muito bem. Ele falou, bicho, é uma montanha russa. Você vai fazer... Na hora que você sentir que o negócio veio, não se assusta. A primeira coisa que vai te dar é um ataque de ansiedade. E aí as pessoas já começam mal aí. Segura a ansiedade, deixa aí e curte. Quatro horinhas você já tá zerado. Oh, que bacana. Só que é o seguinte, bicho. Parece que... Cara, parece que pra você passa cinco horas. Mas pra você passou quinze minutos. É muito doido. Só que uma conexão com o teu consciente é uma... Cara, é uma parada divina. Não tem outra explicação. Todo mundo que eu conheço que tomou fala que é a conexão divina. E a minha mulher, ela quase é ateia. Quase ateia. E ela falou, eu falei com Deus. É muito doido, cara. Então eu acho que se mistura muito aí. Justamente por causa da glândula pineal. Você viu alguma coisa? Vi. Vi. A Ayahuasca é o seguinte. Parece que ela trabalha. Você não sabe o que vai acontecer. Eu nunca soube. Ela parece que ela trabalha com... Ela trabalha junto com você que sou inconsciente. Ela expande suas potencialidades. Expande tudo. Só que ela vai discutir. Qual que é o teu trauma lá atrás que você deixou? Ela vai lá conversar com você sobre isso. Era muito louco, porque eu tinha uma... Dentro da minha... Eles chamam de admiração. Eu tinha uma pessoa. Não tinha forma. Depois ela se tornou uma raposa. Que ela ia conversando comigo. Como se eu estivesse andando numa calçada. Conversando. Tá, vamos falar sobre tal assunto da minha vida? Uma questão? Traz essa questão. Assim, assim, assim. Ah, pra mim por enquanto tá tranquilo. Vamos lá, vamos lá. Eu fui resolvendo. É muito superficial. Por isso que pra mim... Acho que um momento eu vou tomar de novo. Mas eu vi, cara, que aquilo pode ser assim. Você conserta todos os aspectos da tua vida. É um negócio muito doido. Eu vi coisas muito boas. Só não dá pra ser... É assim. Ou a pessoa tem uma experiência terrível. Porque pode cair em um momento traumático. E ela se apavorar. Ou ela vai cair num momento... Vai ser um passeio agradável. Foi pra mim um passeio agradável. Só que tem muita gente que se... Porque é uma porrada, cara. Uma porrada na mente. É absurda. Mas assim... Você que é da ciência e da espiritualidade. Você vai visitar alguma coisa que aconteceu? Ou você vai criar alguma coisa na sua cabeça? Ambos. Ambos. Você pode visitar alguma coisa que aconteceu. Ou você pode criar alguma coisa na tua cabeça. E por isso que é importante você não deixar só em uma sessão. Você fazer outras pra você descobrir mais coisas, né? Então você pode às vezes até vivenciar coisas de tua vida passada. Que às vezes você não... Por que que as pessoas às vezes falam assim... Nossa, eu tenho a sensação de que eu já visitei esse país. Eu já estive aqui. Cara, eu não sei. Eu tenho uma parada com o Egito que é absurda. E na minha ameaçao eu via pirâmides de faraosa o tempo inteiro. Sim, provavelmente você relembrou uma encarnação tua passada. Só que depois do momento... Porque é muitas horas. Daqui a pouco... E é muito louco. Sabe o que é legal da Ayahuasca? Você fecha o olho. Você abre o olho... Normal, você levanta, vai no banheiro. Tranquilo. É muito doido. Porque ela é inteógena, né? A hipnose também. A hipnose pode desbloquear, né? Eu vi aqui o podcast que você trouxe, né? Aliás, eu sou teu fã. Eu sempre sigo tudo aqui. Eu sei, eu sei. Obrigadão, cara. Que felizão. E até a nossa conexão deu, né? Porque eu tava passando ali e de repente o meu mentor falou... Ah, parabeniza o trabalho dos caras. Eu parabenizei e você deu nada. Poxa, papo de espiritualidade seria legal, né? Põe ali uma coisa muito louca, né? Falei, nossa, isso aqui é bom demais. Eu gosto demais. E aí o... É assim... Mas me revelou coisas do futuro. Questões que eu fico com, sei lá... Ah, o que eu faço com o podcast? Paro ou continuo? Sabe? Aí vem uma resposta. Vai. Vai assim. É muito louco. É muito doido. É muito doido. Eu... Não é que eu recomendo, mas... É... Porque assim... É uma experiência pesada em termos de impacto na cabeça. Impacto emocional. Não é brincadeira. Você tem que estar muito seguro. Não vai lá porque você é curiosinho e quer ver qual é que é. Porque você vai tomar uma voadeira mental. Vai ser uma porrada. Então assim, cara, vai com muito respeito, preparado, entregue, pra entender qual que é. É bom estudar um pouco da Ayahuasca antes de ir. Claro, claro. E aí, cara, eu... Voltando, né? Eu experimentei, experimentei, testei tudo ali. Cara, e tem um... Você que tá mais vivenciando... Uma coisa que sempre transita muito paralelo é a Umbanda com o Espiritismo. Sim. Ela é muito ali. Qual que é a diferença de uma da outra? No seu ponto de vista. Fique tranquilo. O meu ponto de vista é o que o Chico Xavier falou. Chico Xavier foi no programa Pinga Fogo pra fazer poucas horas de entrevista. Acabou sendo uma das maiores audiências da televisão brasileira. E perguntaram isso pra ele, né? Ah, é? Perguntaram. Qual que é a diferença do Espiritismo pra Umbanda? Porque a gente, como ser humano, a gente tem muita mania de segmentar, afastar as coisas, né? Você tava falando aí das religiões que você já experimentou de tudo, né? Nas religiões. O melhor casamento que eu, sendo católico, vivenciei foi um casamento evangélico. O pastor falava coisas ali que eu falei, poxa, que verdade, que gostoso de estar aqui e explicar. E perguntaram pro Chico Xavier. E ele justamente falou a seguinte afirmação. Todos somos filhos de Deus, né? Os pretos velhos, os Exus, as Pombagiras. Muitas pessoas têm aquele preconceito. Por exemplo, as pessoas não sabem. Quem faz a guarda de asilo é Pombagira. Quem lida com energias mais densas de proteção é Exu. Então, somos todos seres, somos todos filhos de Jesus, de Deus, né? Porém, pela essa segmentação que a gente tem hoje dentro das religiões, né? Fica dando aquela falsa ideia de que é algo ruim ou algo bom, né? Quando, na verdade, todos somos filhos de Deus. Então, todos somos... Às vezes, você trabalha numa linha um pouco diferenciada, né? Mas, basicamente... Perfeito, a sua resposta é ótima, mas quando eu perguntei, eu pensei mais em termos práticos. Então, por exemplo, no Espiritismo, me fale se eu estou errado. Eu estou falando aqui. Então, você vai no centro de Umbanda. Você vai lá na Umbanda. Você sempre está conectado com o Preto Velho, ou com o Exu, ou com a Pombagira, ou outros que tem lá e você tem a conexão. Então, eles são os guias. No Espiritismo, são espíritos desencarnados que estão ali. Em geral, o médico, que foi o teu caso, sei lá, são outras, eles não têm nomes ali. Em termos práticos, e qual é a diferença disso, por exemplo? Ao meu ver, nenhuma. Nenhuma? Ao meu ver, nenhuma. Ao meu ver, são todos espíritos comprometidos com o bem-estar. Eu tive agora, há duas semanas atrás, a revelações através de imagem dos meus mentores. E, para minha surpresa, um dos meus mentores guardiões é o Exu. Eu sempre falava para a minha mulher, nossa, eu estou sentindo. Porque, assim, apesar de eu não ver espírito claramente, eu tenho uma mediunidade muito intuitiva. Eu sinto, né? E eles falam comigo através de intuição, né? Fabrício, publica tal coisa. Fabrício, faz tal coisa. E eu sempre senti uma energia muito forte na minha casa. Não uma energia forte de ruim, uma energia forte mesmo. E eu sempre falava, nossa, tem alguém aqui diferente, alguém diferente e tal. E aí, né? Fui lá, fiz os retratos dos meus mentores. E é o Exu, seu montanha, que é o meu guardião, né? Que ele é da linha até o... Na hora que a pessoa fez ali a... Eles fazem a imagem dos mentores, o pessoal da comunidade infinita, né? Um abraço aí. Eles fazem a imagem dos mentores e eles fazem um relatório, né? E até no relatório ele fala, não, pode falar que eu sou da Umbanda, eu sou o Exu e trabalho com ele. Então, respondendo de maneira prática a sua pergunta, ao meu ver, a diferença nenhuma. É só a nomenclatura, então? Nomenclatura. É uma nomenclatura, né? Entendi. Então, do mesmo jeito que a gente tem outras religiões que têm nomenclaturas diferentes para a mesma situação, acontece também. É, não, porque você vai no centro espírita, tudo muito calmo, branco, música, abzenho. Aí você vai no centro espírita, é uma batucada com cachaça e charuto, né? O que a gente até teve de revelação, por último, aqui, através das palestras de outros médiuns, é que, por exemplo, muitos extraterrestres participam da Umbanda. Ah, é? Aham. Eles se transfiguram e tal, do mesmo jeito que muitos da Umbanda trabalham em outras linhas. Então, ao meu ver, são todos espíritos compromissados com a verdade. Mas ainda como a gente tem muita mania de segmentar, creio, acredito eu, né? Uma resposta minha, eu acredito que eles acabam segmentando ainda para que as pessoas acreditem. Entendi. Mas eu vejo que futuramente será tudo... Tem uma teoria, eu quero discutir ela com você. Uma teoria muito minha. Não é que eu creio nisso, mas é uma teoria. Eu acredito que dentro do... Que nada é por acaso e tudo está interligado. Isso eu acredito. Com certeza. Tá? Então, o universo como um todo, e eu estou falando do universo, ele é grande. Horrores. Na minha cabeça não tem essa. Tem outras raças. Todas as que vem, óbvio. Estou falando que é óbvio que tem raças evoluídas, que tem um planejamento divino. Eu não tenho... Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Só que na minha cabeça... Justamente isso. Tem o negócio do Ashtar, Cheirã, né? Que vem, que também projetava incêndios, espíritas para guiar. São a... Eu acho até que Jesus era um ser de outro... Estou falando as minhas teorias. Jesus era um ser evoluído, que foi reencarnado aqui na Terra, justamente para dar ensinamento. Tanto que a frase que... Católico não vê isso, mas... Na minha casa tem várias moradas, uma coisa assim, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Há muitas moradas, né? E eu acho que está mais ou menos, na minha concepção, que está mais ou menos nessa linha aí, cara. Uma galera vê e fala, esse cara é maluco. Mas é na minha cabeça. É que eu creio nisso. Eu acho que é o que mais faz algum sentido e que mistura a ciência com religião, com espiritualidade. E aí, eu acho que quando a gente... O nosso processo evolutivo, onde a gente vai encarnar novamente, vai ser num planeta mais evoluído ou num planeta menos evoluído. Essa é mais ou menos... Eu falei muito rápido a minha teoria. Você está totalmente correto. Não sou eu, Fabrício, que está falando isso. Se você for estudar outros médiuns, a ciência, né? Você vai ver que tudo que você fala tem coerência, tá? O meu mentor, ele sempre pede para que quando eu vá conversar com alguma pessoa e explicar, sempre explique começando em dados científicos. Algo palpável para já não começar com a história. Porque a pessoa vai olhar para a minha cara e falar, Fabrício, daí é viagem. Vai estudar a Suméria. Você já vai se ligar algumas paradas. Vai lá. Agora, a NASA já falou claramente, vocês aí podem entrar nas redes sociais, que já existem bilhões de galáxias e dentro dessas bilhões de galáxias existem milhões e milhões e bilhões... De planetas habitáveis na nossa mecânica biológica. Na nossa habitável, tá, pessoal? A gente está falando de cientificidade. A gente não entrou ainda na parte espiritual. E daí, quando a gente fala nessas questões de abrigar a vida física, porque hoje, aqui, no espiritismo, na espiritualidade, a gente difere a vida em dois aspectos. Aqui, em uma outra vibração que a gente não consegue ver e a vida física. Então, dentre todos esses bilhões, aqueles que têm condições de abrigar a vida física, né? Que nem o da Terra e tal, é uma grande parcela. Daí, a gente se pergunta, poxa, será que dentre bilhões de planetas, a gente é único? Já começa por aí. Outros planetas abrigam vidas em faixas vibracionais que a gente não consegue ver. Por exemplo, aqui a gente está conectado pelo Wi-Fi. Você está vendo o Wi-Fi? Mas você sabe que ele existe por quê? Porque ele está conectado. Porque ele conecta. O Bluetooth. Mesma coisa. Ondas de rádio. Você pode sentir, né? Ela batendo na água, ondas sonoras e tal. Então, imagine você, na década de 20, tentar explicar para aquelas pessoas o teu trabalho agora. O que as pessoas iam achar de você. Sim, exatamente. Você tinha que adaptar a linguagem. Cara, uma coisa que não tinha... Eu saio da minha cabeça, deixa eu fazer um adendo. Quando eu falo assim, ah, a estrela guiou os três reis magos. Estrela? Estrela não se movimenta e guia nada. Um helicóptero sim. Aquilo ali é nave espacial. É óbvio. É nave espacial. Você entendeu? Isso com pinturas, pessoal, que a gente tem hoje, pinturas antigas com desenhos lá no fundo. Sim. Que hoje... Mas como é que vocês falam isso na época? As pinturas... É nave? É estrela que se movimenta, né? As pinturas antigas. Com homens com capacete de astronauta. É. Como é que se explica? Então, a gente fazendo esse paralelo, por mais que a pessoa seja cética, por mais que a pessoa não acredite, já dá a nos entender que existe uma grande probabilidade de abrigar algum tipo de vida física. Chico Xavier foi muito claro falando que Jesus, ele governa cinco planetas. Ele formou no livro de Chico Xavier. Eu falo Chico Xavier por quê, pessoal? Porque ele foi uma das maiores pessoas aqui. Você pode não acreditar no que ele fazia, mas ele foi o cara que ajudou muitas pessoas. Sim. Isso é indiscutível, independente da religião. As cartas já foram estudadas cientificamente, já se comprovaram. Você tem uma ideia, ele assinava com a assinatura do desencarnado igual quando a pessoa estava em vida. A pessoa procurava o Chico Xavier, o Chico Xavier falava coisas para a pessoa que somente a pessoa sabia, né? Já teve casos na justiça lá do... Claro, que ajudou, né? Então, voltando para uma da tua teoria, que na verdade não é teoria, é algo fático ali. Jesus governa cinco planetas. Então, ele formou o planeta Terra 4,5 bilhões de anos atrás. Ele colocou uma raça que não ia para frente. Briga. E daí, o que ele falou? Poxa, eu vou lá, eu vou encarnar para resolver impulsionar como até hoje ele impulsiona. Ele tinha muita energia, ele tem um quanto energético muito grande. Se ele encarnasse num corpo como o nosso, o corpo não comportaria essa quantidade de energia. Então, ele precisou de DNA alienígena, ele precisou de ajuda alienígena, né? As três ex-magos, as naves, tudo. Então, Jesus é claramente um extraterrestre. Sim, eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. E ele veio, né? Ele falava, as pessoas falavam, ah, ele falava muito em parábola. Ele falava parábola porque se ele chegasse e falasse o que era real, as pessoas iam fazer o que fizeram com ele, mas muito antes. Exatamente, cara. Imagina a gente, pega uma máquina do tempo, eu, eu, entro numa máquina do tempo para aquela época e falo o negócio é o seguinte. Isso aqui, ó, é um smartphone. Eu faço vídeo, eu vejo o TV. Me crucificavam igual, cara. Os livros de Chico Xavier, para as pessoas que podem estar achando um pouco de utopia o que a gente está falando, Chico Xavier, na década de 20, de 30, através do seu livro, falava sobre anatomia, que naquela época ele foi tido como louco. Hoje, tudo que ele fala, o que a gente tem de anatomia, é o que ele falava. No livro de André Luiz, ele falava que nas colônias espirituais, que futuramente teria na Terra, um aparelho pessoal de comunicação e uma tela onde você poderia ver coisas, que naquela época era tido como loucura o que a gente tem hoje, smartphone e TV. Então, ele falava nos seus livros de dados geográficos da Roma Antiga, de pessoas que existiram na Roma Antiga, que naquela época o pessoal achava doideira, que hoje, através dos historiadores, ele já comprovou que o que ele falava era o que bateu, né? Então, a gente pode dizer assim, ah, ele, sei lá, jogou e acertou. Pô, qual que é a chance de um cara escrever e dar certo tantas coisas? Exatamente. Qual que é o grau de evolução hoje da Terra? E vai ter algum processo evolutivo a Terra? Vai ter. A gente tem hoje, dentro aí do espiritismo, cinco graus de evolução, né? Um planeta, a evolução primitiva, planeta primitivo, né? Onde é muito mais predominante o instinto de sobrevivência, ou seja, a pessoa vai lá e pega o animal como caça, não, ele não está preocupado com o animal, ele está preocupado com o instinto de se alimentar, né? O mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina, mas o bem já começa a surgir, que é o que o planeta Terra está, né? O mundo de regeneração, que segundo o mentor do Chico Xavier, a gente vai entrar em 2057, onde o bem já vai começar a se sobressair do mal, né? O mundo perfeito, que daí é o bem por si só, e o mundo celeste, que daí são aqueles seres angélicos, aqueles seres já puros, já não precisam mais reencarnar. Então, a Terra está num mundo de provas e expiações. A gente tem o bem, mas ainda a gente predomina... A gente está no meio tempo, a gente está no meio tempo. Mas você acha que a Terra, ela vai ser sempre assim, ou ela vai evoluir? Ela vai evoluir. A gente evoluiu como raça, a gente evoluiu muito. Como? Mas, cara, eu vou te falar, cara, eu lembro bem quando, durante a pandemia, eu falava, cara, a gente é um serzinho tão... Porque eu achei, sabe o que eu achei quando deu a pandemia? Eu achei que o mundo ia se comover, o mundo ia se ajudar, e não ia ter mais guerra, e a galera ia todo mundo trabalhar por uma causa única. Tipo o filme de apocalipse. É o mundo contra tudo. Acabou a politicagem, acaba a diferença de linguagem, tudo muda. Racismo, acaba tudo. E aí, cara, pelo contrário. Mas melhorou na pandemia e depois piorou. Eu achei que piorou da pandemia. Eu achei que as pessoas tinham um comportamento de... Eu vou me salvar, que era muito absurdo. E, assim, uma irresponsabilidade. É, não. Eu achei, cara, eu achei o comportamento do ser humano global, no mundo brasileiro, global, muito desenvolvido, muito triste. Eu falo com propriedade porque eu vivenciei a pandemia, eu vi pessoas morrerem, eu perdi entes queridos. E, cara, era aterrorizante você passar um plantão, né? Com pessoas morrendo, com pessoas chorando, né? Muitas vezes você não tinha nem tempo de ir no banheiro porque você vestia aquela roupa ali até você se disparamentar, a chance de você se contaminar era grande. Você pegar teu carro e ir pra casa passar, o pessoal tá fazendo festa. É isso. É isso que eu tô te falando. Né? E daí, muitas vezes, a pessoa fazia festa ali, ia lá e contaminava aquela senhorinha que ficava reclusa em casa. Cara, muito, cara, eu achei... Eu falo que ela melhorou em quesito das... Claro, eu entendo essa tua parte, mas eu me refiro, assim, que as pessoas passaram, algumas pessoas passaram a se conhecer e a valorizar as coisas. O agora. Porque o agora a pessoa tá aqui, amanhã ela pode não tá. É, percebeu que é frágil. É, a vida é frágil, cara. A vida é frágil. A vida é um sopro, né? Tá. Então, por isso que a gente sempre prega dentro das nossas redes sociais. Faça o bem agora. Não fica esperando, não. Não espera. Ama quem tem que amar agora. Ama agora. Faça o bem. Ajude. Evolua, né? Evolua. Eu tenho um amigo meu que é espírita. Provavelmente ele vai tá... Todos os comentários que vai rolar nesse vídeo já é dele. Ele é médio. Frequenta. Agora ele tá um pouquinho parado. Mas ele me falava uma coisa que eu achava que fazia muito sentido, né? O plano espiritual e o terreno, vamos dizer, carnal, não sei como eu falo. É meio como se fosse dimensões, né? É. É por isso que essa conexão é mais... Você escuta, você ouve. Que nem quando eu vi a Chams aqui, que ela... A Chams é grande parceira nossa. Sério? Nossa, a gente conversa junto, porque ela participa... Ela é muito querida, cara. Já vi duas vezes aqui. Ela participa esses dias, até publiquei uma matéria e ela falou assim, poxa, eu fui lá numa situação e tudo que eu pensava, o Espírito respondia. Ele pode? Daí a gente conversa. Não, realmente, o Espírito pode escutar as nossas, né? Ela é grande parceira. Então. É muito bacana. Aí você vai falando, você vai falar, não, cara, a gente tá num mundo meio paralelo. Sim, constantemente. Os nossos mentores... É que a gente não percebe, mas os nossos mentores falam com a gente 24 horas por dia. Quer ver, por exemplo, você. Às vezes você tá lá em casa e do nada vem uma intuição. Poxa, fazer tal coisa. Vou colocar em prática outra. Poxa, posso chamar tal pessoa, né? Às vezes você tá lá pensando, poxa, eu vou no supermercado fazer uma lista de compra, tem que comprar tal coisa. E do nada vem um pensamento totalmente diferente. É ser um mentor conversando com você. Cara, então vamos lá, vou te fazer uma pergunta e ver se tem coerente. Eu tenho, inclusive o podcast se surgiu assim, não sei se você já viu eu contando 250 vezes como eu criei o Curitiba Podcast. Tem quando eu consumo álcool sozinho, na minha casa. Se eu consumir álcool na minha casa, tem um momento em que o álcool faz um efeito em mim que parece de expansivo, expandiamente. E é esse momento em que eu tenho uma intuição muito foda. Não é só no podcast, já teve várias que mudaram a minha vida. O podcast é uma delas, mas teve várias que eu fiz jogadas que foram ou muito significativas ou mudaram a minha vida. Nós falamos que eu sou um alcoólatra, não é isso, gente. É que eu percebo isso, mas em bar isso não acontece. Mas eu sozinho ali, no meu eu, se eu estiver tomando um drink em casa, eu tenho esse momento, não é sempre, mas às vezes eu tenho esse momento de uma intuição muito forte e fácil. E levo muito a sério essa intuição. Tem alguma coisa a ver, o álcool, ele, sei lá, abriu algum tipo de conexão? Não estou fazendo uma referência a Ayahuasca, mas você ter uma, quebrar alguma coisa de crença? Ou você nunca ouviu falar nisso? Eu estou falando uma grande besteira. Olha, até onde eu estudo, o álcool, ele pode atrair alguns espíritos, né, que se alimentam daquela energia do álcool. A gente tem o filme do Divaldo Franco, é um filme muito bacana, eu recomendo as pessoas a verem, onde a pessoa estava doente na cama e ele entrou, né, e falou, olha, teu pai está bebendo. Não, meu pai não está bebendo, não está bebendo, não está bebendo. Eu estou vendo um monte de espírito aqui se alimentando da bebida, pode procurar que ele está bebendo. Foi procurar, o pai estava bebendo. Então, aonde eu sei, pode atrair, né, espíritos que acabam se alimentando. Mas também pode ser um meio que você abra a tua expansão. Não, mas isso aí, assim, é, tomei uma dose de uísque, duas, ok, abriu. Tomei a terceira, já, isso já morreu, eu já estou bebendo. Já, já é outro, já não, entendeu? Aí eu já... É só aquele curto período, aquela lacuna. É uma lacuninha, muito rápida, e ela dura, tipo, 10 minutos. É um estágio que o álcool faz em mim, que dura 10 minutos, depois eu estou bêbado. Depois eu já estou falando besteira. Pode ser que ele abra algum tipo de canal, alguma coisa, onde seu mentor, os espíritos, né, acabam... Eu, por exemplo, a maior parte onde eu tenho as ideias, que o meu mentor conversa comigo, é no carro e no banho. Ideia fenomenal. É, esses tempos aí, a gente tem uma médium aqui que até é fenomenal, a Lusa. É uma médium fenomenal. E eu estava, assim, no banho, e daqui a pouco eu vejo aquela intuição, divulga ela. Bem rápido, divulga ela. Fui e divulguei. Aí no outro dia ela, poxa, todo mundo que você me divulgou, eram aquelas cartas que eu estava parada, que eu não conseguia achar a pessoa. Tá vendo? Daí eu penso, Fabrício, é coisa da tua cabeça? Pode até ser, mas como é que deu certo? Às vezes eu estou parado no trânsito e tenho a intuição, faça tal coisa. Faça tal coisa, vem um monte de pessoas. Esses tempos foram muito engraçados, porque tem um livro, que é da Vera, que é o Violetas na Janela. E não lembro qual dos livros dela, mas é um delas. Ela fala uma passagem bem legal, que quando o filho está para reencarnar, os espíritos apresentam o filho em desdobramento para os pais. Ou seja, de noite chega lá, tira os pais do corpo, ó, esse aqui é teu filho. Você vai ficar grávida e ele vai passar a te acompanhar. E eu publiquei essa passagem. Não deu meia hora. Lotou a minha caixa de mensagem com relato de pessoas. Fabrício, eu sempre sonhei com um menino que hoje tem cinco anos e é a cara do meu filho. Eu sempre fui em centro de espírito e a pessoa falava, olha, do teu lado tem duas crianças. Elas são assim, assim, assim. Agora que meus filhos estão grandes é a mesma característica que o médium falava lá atrás. Que legal. Então são coisas assim que eles me passam e dá certo, né? Então provavelmente é o período que você tem ali onde expande a tua consciência, né? E você tem essas sacadas, essas ideias. E pode ver que às vezes quando você tem essa cara ela dá certo. É, mas é que tá, é que nem, é, eu, quando eu tenho isso, eu marco, eu tento anotar ou eu já executo, que foi a coisa do podcast. Mas não... Depois o azedo, entendeu? Mas eu acho assim, eu senti uma coisa boa em você, eu acho que você não deve parar com o podcast sempre que a gente tem um objetivo de fazer o bem. Não precisa nem ser envolvido com a espiritualidade. Ah, vou abrir um comércio, mas você vai prestar o dever de ser, passar as coisas boas pra pessoa, prestar um trabalho humanizado, sério. Tudo que a gente faz com um objetivo bom a gente tem sucesso. Porque a gente atrai espírito. A gente atrai espírito, né? E o podcast aqui, não tô falando, pessoal, porque eu acompanho, mas o podcast, ele não deixa de ser uma grande variedade de informação. Onde a pessoa entra, ela encontra informação sobre política, sobre espiritualidade, sobre comércio, sobre profissão. Então, eu acho que você deve seguir em frente. Obrigado. Isso me estimula muito, cara. Eu acho que vai... Tá dando certo. Tá. Mas você sabe, eu vou confessar, Mara, quando eu confessei pra ninguém, sabe que eu já tô começando a ficar um pouquinho cansado? Ah, não fica cansado. É. Eu, se eu tivesse... Ó, eu, hoje a gente tem aí as nossas redes sociais, elas, graças a Deus, elas atingem muitas pessoas. Mas por diversas vezes eu fiquei cansado. Porque os seguidores não subiam, pô, eu fiquei muito tempo ali com 300 seguidores e não ia. E meu mentor, calma, calma, calma. E até que numa hora da noite pro dia as coisas... É que, cara, eu fico assim, eu reclamo até sentar aqui a câmera ligar. Quando a câmera liga, eu tô feliz. Agora eu tô super feliz. Eu tô até cansado. Eu vim gravando vários o dia. Não tô fazendo mais ao vivo, né? Como eu te falei. E aí, cara, eu já fico cansado. Que cansa isso aqui? Pera aí, galera. É só ir trocar. Não, é assim não. Não, é cansa. Por isso que vocês têm que valorizar e dar joinha aí. Exatamente, cara. Eu tô bem... A galera não sabe. Eu tô com fome. Eu tô cansado. Eu tô desde... Sabe que hora a gente chegou aqui? Oito e meia da manhã. Agora é... O horário da nossa gravação são 16h50. Você entendeu? Eu tô aqui, ó, um em cima do outro. Só parei pra almoçar rapidinho e bora pau e pau e pau. Você entendeu? E tenho que manter aqui astral legal, felizão. Fica até bom que o seu papo é um papo bem mais tranquilo, né? Não é tão técnico ou denso. E é mais fácil de deixar rolar, assim, sabe? É muito mais bacana. E ainda bem que eu te dei a prioridade pra ser o último. Porque você, eu falei, escolhe, lembra? Eu escolhi, sim. Cara, pô, esse papo... Eu queria muito também fazer um podcast com outra... Fazer esse tipo que nem o Guilela faz, traz o católico, o evangelho... É legal, é legal. Muito bacana pra se discutir religião. Cara, eu já fui, por exemplo, em centro espírita, que eu saí com muita paz, tomei passe. Eu já fui numa sessão... Já fui na descarrega de empresários, na Universal. Cara, isso aí é super feliz. O pastor dá uma palestra motivacional lá. Você sai... Uhul, meu amigo, vou pra cima. E você sai corajoso. É que o problema não é a religião, são as pessoas. São as pessoas, né, cara? São as pessoas. Às vezes a pessoa aponta pra uma outra religião. Ah, outra religião tá lá, ó. Olha lá, teve... Aconteceu algo de errado. Teve escândalo. É, na outra religião também tem. Também tem. Eu acho que quando envolve o ser humano, é que nem o Capital América fala. Pessoas têm ideais e podem mudar. Claro. Você entendeu? Então, assim, não dá pra... Esse que eu acho que é o meu maior problema pra não estar numa religião. Quando você tá ali, você tá escutando um pastor, ou um padre, ou sei lá, o guia. Se você... Isso, o amigo, o cara pode mudar. Esse é um ser humano. Ele pode mudar as intenções dele e manipular você pro interesse dele. Basta o cara... Vou dar um exemplo. O cara tem um amigo que... O parente que virou candidato a vereador. Ele vai na igreja dele. O que você acha que ele vai fazer? Ele vai descolar a voto pro amigo dele. Ele já mudou os ideais. Você entendeu? E é isso que me pega. E daí as pessoas... Eu não vou entregar a minha vida pra um cara desse. E daí as pessoas falam... A política é errada. Não. Na verdade, são as pessoas. A política, ela é muito importante. Por quê? Porque o candidato, ele vai decidir sobre a nossa vida durante quatro anos. É, exatamente. Exatamente. Então, às vezes, as pessoas falam... Ah, não se envolva. Não. Vote com coerência. Independente se é candidato A ou B. Mas as pessoas, elas deturbam as coisas, né? É. Deturbam. Então, não dá pra... Não dá pra... Exatamente. Aí você fica refém de, sei lá, ideais naquele momento. É. E por isso que dentro das nossas redes sociais, a gente sempre preza por isso, né? A gente escuta de tudo um pouco. De tudo. Né? Semana a gente publica sobre ufologia. Outra sobre candomblé. E assim vai. E graças a Deus... Sabe que o espiritismo é o que mais me agrada como religião. O espiritismo me agrada porque ela foi uma das únicas religiões, né? Entre aspas, que me explicou algumas coisas que eu não entendia. Exatamente. Então, essas minhas teorias, tá vendo? Já bate, entendeu? Ah, pessoa é tal assado, né? É assim. A tal religião condena. O espiritismo não, acolhe... É isso. Porque é acolhedor. Ele não é radical, né? Não, não é radical. Não é radical. Não é radical. O espiritismo não é porque você praticou uma coisa errada na tua vida que você vai erguendo o fogo do inferno, né? A mentora do Divaldo Franco, ela sempre falava, né? Através dele, que o bem feito, ele pode diminuir ou anular o mal praticado. Então. Então é isso que me... É, você chega num espiritismo, você pode tomar uma cerveja, ninguém vai te condenar, você não vai... Você não vai... O que me incomoda é isso nas religiões. É o extremismo e a vetação de um monte de coisas. Você não pode isso, você não pode aquilo, é a roupa que você tem que usar, é isso, é aquilo. Quando que na verdade o que fala é as atitudes. As atitudes, não. Às vezes a pessoa condena a outra pessoa, tá lá aquela outra pessoa, ela não acredita em nada, mas aquelas vezes aquela pessoa faz muito mais pelo outro do que aquela que frequenta a religião. Exatamente. Exatamente. Então isso aí é uma... É uma... É uma... Bobagem, né? É. Fabrício, adorei o nosso papo. Cara, gostei demais. Eu adorei também. A gente vai ter que fazer mais, cara. Ah, pode. Porque isso é um assunto que eu gosto muito e vamos ter que fazer episódio 2, 3 e... Já que você tá me incentivando a continuar... Não, não vou desistir, tá, gente? Calma. Não vou... É que de vez em quando dá cansada. Se eu precisar tirar umas férias, eu tiro umas férias. Eu já tô fazendo gravado porque eu já dei uma cansada. Que é aqui terça e quinta ao vivo até 9, 10 horas da noite aqui e tava começando a me cansar. Vamos fazer uma campanha. Manda seu incentivo pro Daniel. É. Mande mensagens incentivadoras. É, de apoio. De apoio. Se não vivo do Curitiba Podcast, adoro o dinheiro do Jay Braidot, mas... Eu posso falar isso porque ele é meu amigo, né? Ah, claro. Mas isso aqui não é minha fonte de renda. Então o que me motiva, cara, é quando a galera passa na rua e fala, pô, curto o teu trabalho. Quando vocês deixam um comentário positivo, você sabe que foi isso que fez eu continuar o podcast quando o episódio... Você que tá aqui agora, até o episódio 16 eu levava... Depois, cara, o que foi me fazendo continuar foi a galera falando, nossa, Curitiba Podcast, um podcast pra chamar de nosso. Nossa, que legal. Cara, até os hate eu gosto. Fico feliz. Até que eu não vou me mandar hate, mas pouco mais mando. E aí eu sou feliz. Então, assim, é o apoio da galera, é o coraçãozinho, é o pô, que legal, que papo gostoso. Toda vez que eu recebo uma mensagem dessa, é a minha gasolina. Então, fica a dica aí. Já se inscreve no canal, cara. Dá aquele... Muitos joinhas e compartilha esse vídeo pra o máximo de pessoas, porque esse papo foi bem legal. Vai ter mais. Vai falar aí. Pô, tio, um monte de coisa legal pra perguntar, você não perguntou. Óbvio, porque é grande demais esse tema. Eu sei que eu não perguntei. Eu tenho mais 80 perguntas na cabeça aqui. Esse papo duraria 8 horas, mas eu não sou o Vilela e deixo o convidado com uma bola. Então, tá bom? Olha, cara, Fabrício, brigadão. Obrigado eu, cara. Valeu você ter vindo, fiquei muito feliz. Eu fiquei bem feliz também. Cara, valeu por curtir muito o meu trabalho. Ah, eu curto, cara. E você já... Eu já vou... Sou fã, sou fã. E aí sim, cara. Valeu. Galera, até o próximo. Vamos tomar café agora e comer um pão de queijo. Fui! Fui!